Eu tô aqui na Casa Vejem, em Iracemápolis, e aqui você, pessoal da região de Iracemápolis, Limeira, Corderópolis, Americana. Pode vir pra cá e aproveitar essas oportunidades, porque é muito barato aqui, né, Karina? Maravilhoso! Legal! Vamos falar, então, da oportunidade do estofado. Sim, Sandra, esse estofado, ele tem 2,64 de largura, ele é retrátil, reclinável, esse lindo tecido, é o tecido animal e o valor maravilhoso. 12 parcelas de 190 reais. 12 parcelas de 190 reais, você tem esse sofá confortável aí na sua casa, vem pra cá e conferir outros estofados que a loja oferece pra você. E tem o painel suspenso, que tá se usando muito na decoração das casas. Muito, é verdade. Ele tem 1,60 de largura, laminado em madeira, ele é maravilhoso, esse detalhe de friso no meio, por apenas 12 de 106 reais, Sandra. 12 de 106 reais, gente. Muito bom, né? Tá muito barato, o pessoal tem que aproveitar, que é essa oportunidade, você encontra, então, aqui na Casa Vejem. E pra compor também, as poltronas, que as poltronas já estão na moda, né? Sim, maravilhosa. Eu tenho esse modelo, nesse tecido lindo, essas daqui são giratórias. Aí tem outros modelos também, a partir de 12, de 35 reais. Legal, gente. Dá pra fazer, então, uma sala de estar completa aqui na Casa Vejem, gastando pouco. Lembrando que tem frota própria. A vantagem é que não tem custo adicional, então você não vai ficar esperando muito tempo aí pra receber o produto. Gente, endereço e telefone na tela, então, Casa Vejem, oportunidade aqui pra você vir, decorar sua casa com qualidade e gastar menos.